E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, porém eu tô bem chateado com a parada que aconteceu. Eu vou explicar pra vocês nesse vídeo de hoje o que aconteceu comigo, uma situação assim muito chata, uma situação que eu tinha comentado com vocês que tinha acontecido antes, né? Em um dia aí em que eu saí junto com a minha namorada e chegou um cara invejoso, mano, e começou a querer causar confusão, começou a querer dar em cima dela na minha frente e tal. Foi um negócio assim bem chato, foi um negócio assim bem merda assim, sabe? Aquele negócio assim bem chatinho. E aconteceu outra coisa, porque eu encontrei com esse cara e eu vou explicar pra vocês nesse vídeo de hoje aqui o que que rolou. Eu vou pedir a ajuda de vocês aí já, deixando um like nesse vídeo que me ajuda muito e se inscrevendo aqui no canal também. Tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, então deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui, beleza? Beleza? Aproveita também, dá uma passadinha no meu site que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante a sua roupa do canal 021, eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido, beleza? Bom, vou pegar aqui, mano, a XJ pra gente pegar e bater esse papo e explicar pra vocês o que tá rolando. Vamos ligar a moto aqui e sair daqui de casa que vocês vão entender tim-tim por tim-tim. Bora lá! Aqui ele já. Rapaziada, eu preciso explicar a situação pra vocês, pra vocês pegarem e entenderem certinho, tá ligado? Acontece que rolou o seguinte, eu voltei no barzinho que aconteceu essa confusão aí que eu expliquei no começo do vídeo. Voltei lá junto com a Andressa, né, rapaziada? A gente foi lá comer um sushi e, mano, na hora que a gente tava lá, tá ligado? Eu peguei e fui no banheiro, sabe? E na hora que eu peguei e fui no banheiro, mano, chegou um cara, mano, do meu lado pra mijar. E era esse cara, velho, que da última vez que a gente foi nesse barzinho, pegou e deu em cima da Andressa na minha frente, tá ligado? Ele falou que ela era muito bonita e não sei o quê. E aí eu peguei e falei que ela era mesmo, que o pai era brabo e que podia admirar. Falei obrigado pra ele, né? Ficabei com o cara, né, mano? Sem partir pra grosseria, não conseguiu dar um deita nele. E ele pegou e lembrou de mim, rapaziada. Ele lembrou de mim e ele me ameaçou, tá ligado? Ele me ameaçou porque ele pegou e falou assim, é, você é o carinha daquele dia lá, né, não sei o quê, da morena. É, se liga, rapaz, se eu quiser fazer desse jeito, mano, eu falei que cara, lock, rapaziada. Aí eu peguei e meio que discuti com ele, sabe? Mas aí o amigo dele puxou ele pelo braço e o cara foi, mano. O cara é briguento, tá ligado? O amigo já até meio que cuida, né? Mano, é foda, hein, velho? É foda, viu, rapaziada? Porque, mano, como que pode? Eu não saio, eu nem lembrava como que era namorar, né? Porque fazia muito tempo que eu não namorava. E o cara pegar, mano, ele já vem apavorar, tá ligado? Mas tem que ter paciência, né, mano? Tem que ter paciência, rapaziada. Porque namorar uma mulher bonita é assim, mano, né? Na hora que você não quer, mano, sei lá, namora uma mina que é feia, que assusta mesmo, que assombra. Né? Que é assombra mesmo, que tem aquela mina com aquela cara, assim, que vai assaltar o cara que chegar nela. Aí sim, você não vai ter problema, né, mano? Agora você namorar uma mulher bonita, meu filho, né? Não quer ter essa dor de cabeça, aí arruma uma mina que assombra. Arruma uma... Fica a noiva do Chucky, tá ligado? Uma que o cara olha assim e fala, não vou nem dar ideia nessa mina que ela vai me roubar. Tem que ser nesse naipe, aí não tem problema, mano. Comprar umas roupas de mano pra Andressa, então, é. Ai, rapaziada, é cada uma, mano. Vou falar pra vocês, eu tento ficar em paz. Parece que a confusão vem atrás de mim, mano. Eu fico tentando ficar de boa, tá ligado? Sem ter confusão e tal. Parece que a confusão vem atrás de mim, mano. Não sei o que que acontece, tá ligado? Eu caio uma neutra aqui, mano. Ah, isso é um fato quando cai neutra, mano, é pra engatar de novo a marcha. Vai dar um soco, deixa eu ver. Ai! Dá um soquinho, tá ligado? Dá aquele soquinho assim, mano. Eu sei que parece que a confusão puxa, mano. A confusão vem atrás, tá ligado? Mas, né, vou fazer o que, né, mano? Fazer o que? Vamos... Sorriso no rosto aí, né? É... Eu não sou de... De briga assim, de... De sair nos tapas, tá ligado? Já teve as discussão linhas por aí e tal. Vocês já viram também, já até gravei, né? Mas eu não sou de briga, sabe? Eu não curto essa ideia de... De sair nos tapas com os outros por aí, nos lugares não, mano. Ainda mais que, pô... Tem um canal no YouTube com 13 milhões de inscritos. Um monte de gente me conhece, né, rapaziada? Né? Eu tenho que dar um exemplo aí pra vocês. Jamais vocês... Vai me ver aí brigando na rua, mano. Né? Todo mundo já brigou um dia, mas... Eu sou contra, sabe? Eu sou contra. Eu penso que assim, mano. Às vezes, por mais que uma pessoa mereça... Tomar uns colas, mano... Não vale a pena, tá ligado? Não vale a pena. Não vale a pena. Essa aí de dar uns colas aí... Pode acontecer coisa grave, tá ligado? Numa dessa aí, você... Pensou? Dar uma voadeira no cara, mano. O cara morre. É, rapaziada... No Guaravera, onde eu morava, uma vez, um cara morreu desse jeito, mano. Ele brigou, tá ligado? Brigou. Daí o cara deu uma voadora nele, mano. E ele caiu e bateu a cabeça e morreu, tá ligado? Então, tipo, não vale a pena, não, mano. Se o cara é um idiota, não vale a pena tentar usar a violência contra, sabe? Porque... Pode se virar contra a gente, né? Tem que ser pleno. Tem que ser pleno. Vou ter que ser muito pleno. Pleno demais. Eu queria só colocar o ouvido dele nesse... Eu queria colocar só o ouvidinho dele ali, tá ligado? Tipo um vídeo que eu vi essa semana no TikTok. O Guarda em fio, o ouvido do moleque no escape da Titã. E dá-lhe corte de giro, mano. Coitado do P.A., mano. Vai lá pra você, saiu com a orinha quente, hein? Com a Titãzinha, parecia que tava meio fuçada. Só escuta o... Mano, que coisa de maluco, velho. Que coisa de maluco, tá ligado? Dá vontade de fazer isso com um cara desse, rapaziada. Dá vontade. Mas vocês me conhecem, vocês tá ligado que... Que por mais que às vezes eu arrumo umas confusões aí nesses vídeos e tal... Eu sou um cara de bolsa, um cara da paz, né? Sou o famoso lema, se Deus tá no comando, quem é que vai descontrolar, não é verdade? Se Deus tá no comando, quem é que vai descontrolar? É isso. O cara chega aí querendo meter o louco. Dá a próxima, mano. Porque eu vejo ele lá, eu vou pegar e vou... Já vou pegar e deixar avisado o segurança. Fala esse cara aí, ó. Vagapunto sem vergonha. Tá ligado? Acho que é o melhor a fazer, né? Vocês acham que não? Comenta aí, mano. Deixa aí nos comentários, tá ligado? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tá ligado que muitos de vocês iam agir diferente. Já encontrei muitos de vocês por aí. Tô ligado que vocês... É vida louca da cabeça. Tudo louco da cabeça, né? Que no canal tem... A gente tem vários tipos de pessoas. Várias... Várias... Várias galera aqui no canal, né, mano? Que é inscrito. Tem a galera que é casada, galera. Que é suave. Tem a galera que é mais... Mais velhona já, né? Tem a galerinha pequenininha. Tem a galerinha ali que não fez 18. Tem a galerinha que acabou de fazer 18. Tem a galerinha vida louca. Tem a galerinha aqui que é policial. Tem a galerinha que é empresário. Tem a galerinha que comete uns crimes, eu tô ligado. Tem louco pra tudo nesse canal aqui. Então deixa a sua opinião aí. Que eu quero saber a opinião de vocês aí. A respeito disso. O que vocês fariam, mano? O que vocês fariam se estivessem no meu lugar, tá ligado? Se estivessem no meu lugar, o que você faria com o cara chegar e mandar uma dessa pra você? Vocês acham que você conseguiria manter o equilíbrio, mano? Conseguiu manter o equilíbrio? De certa forma eu consegui. E haja paciência. Haja paciência, tá ligado? Nossa. Complicado, mano. Até desanima em voltar num lugar desse, mano. O negócio era levar os segurança, levar os três segurança lá, tá ligado? Dá até um meme, hein? Colocar os três segurança junto com a namorada. Dá um meme isso aí. Falando eu sou ciumento. Toma aqui três segurança. Ai, caramba. É, rapaziada. É foda, mano. Porque o cara, tipo, quis ofender, né, mano? O cara quis ofender, tá ligado? E já não bastasse a primeira vez. Acho que ele tá... Não dá vontade de dar uma na orenha. Ai, ai, meu Deus do céu. Já pensou, mano? Desafiar ele pra uma luta. Você é no tijotão aqui agora. Errou de novo, cara neutra. Mas caramba. Ai, ai, ai. Bem do lado de uma viatura, mano. Ai, o que que eu fiz, mano? O que que eu fiz, rapaziada? Bem do lado de uma viatura eu reduzi forte, mano. Agora é a hora. Agora é na HyperDoc. Perdemos o dock. Perdemos o dock. Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo, não tá vindo. Moleque do céu. O que que eu fiz, mano? Chamei na reduzida monstra ali, mano. Chamei na reduzidona, rapaziada. Na reduzidona, mano. Meu Deus do céu. Que Deus proteja os xj-teus desse Brasil, rapaziada. Como que eu dou uma reduzida dessas lá da viatura, mano? Caraca, mano. Sorte que os caras estavam ali de boa, tá ligado? Sorte que eles estavam ali de boa, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco. Agora não passou nem Wi-Fi. Bom, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo. Eu tô de volta. Fica ligado aí no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo que tá saindo. Eu tô saindo vários vídeos aqui. Então, fica ligado, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto